Dormindo no meu leito em um sonho encantador Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém Cantai ó santa creio Os anjas nas alturas Os anjas ao vosso rei Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Sentia das osanas dos coros e bandidos O ar corria esfriador ao sol faltava luz E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém O ar corria esfriador ao vosso rei Ainda a cena se mudou Surgia e resplendor A divinal cidade morada do Senhor Nas ruas era a luz de Deus Tão meiga em seu brilhar E todos que queriam E todos que queriam Podiam lá entrar A lua não lhe dava luz Nem o sol nasceram Nem o sol nasceram Nem o sol nasceram Nem o sol nasceram Na muito feliz Jerusalém Que nunca passará Aleluia Jerusalém, Jerusalém Jerusalém O dia está pra iar Hosanas Nas alturas Hosanas Sem cessar Hosanas Nas alturas Hosanas Sem Cereza Amém 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 Amém